Amém. Não, não é? Amém? Chodes aqui. Tô. Tão pouso que não se mexa no capítulo E quando a mão de baixo Não dá muito mais Já vai vir lá? Já vai vir lá Você não consegue aqui Quem é? Não, não. É só ter que sair não é bom que não vai sair de novo sabe que é isso que é uma coisa que tem aquele que eu quero terminar olha lá vai estar com Cyrus e aí vai e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Essa faz a honra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora, agora, agora. É. Aba, olha. Olha o pessoafla, fala. Por isso. O que é isso? e aí E aí E aí E aí E aí E aí o que é que não pode passar? o que é que não vai? o que é que é? o que é? é o que é que é? não vai ver não vai ver não vai ver Vamos lá. 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 vai demanhar vou dar para Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso aí? que eu não estou a áudita O que eu estou a dizer? Eu sou a Dessas Eu sou a Dessas Eu vou me ajudar então vamos lá a gente tem um limão a gente vai sair é essa Damiana eu confio é que eu estou com isso vamos ver eu estou comorrência eu estou com essa coisa Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. você pode comprar? sim então eu vou colocar um pedaço eu vou colocar um pedaço eu vou colocar um pedaço Tchau, tchau. 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 Tchau.